Senta que lá vem vídeo novo! Só antes, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e é claro, deixe aquele joinha maroto que só você sabe deixar pra gente. Bora lá assistir o vídeo? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Maracajá e hoje nós vamos fazer um risole de carne delicioso. E quem vai ensinar pra vocês é minha mãe, Ana Rosa. Vamos lá fazer? Mentira! Seis copos americanos de água. Um, dois, seis. Seis copos americanos de água, meio de violinho de caldo quinol. Dois copos de leite. Uma colher de margarina. Dá mais ou menos... Dá mais ou menos duas colheres de suco de margarina. Sal a gosto. Agora é só colocar pro ferver. Depois que ferver, eu vou fazer a massa. Agora nós vamos aguardar ferver, tá bom? Dá pra ferver rápido. Ó, ferveu? Tá fervendo. Agora pode jogar um quilo de farinha de trigo. Não se preocupar, não. Qualquer um pouquinho de farinha de trigo todinha, ó. Abaixa o fogo. E mexe, como se estivesse mexendo um agulho. Escutou aí, beleza, gente? Não precisa se preocupar, porque não dá pelota. Então levantou, fervou um quilo de farinha de trigo. Não desligou o fogo. Apenas abaixou o fogo. Vai mexendo, é como se estivesse fazendo um angu. Na dúvida, vocês sabem. É só perguntar, tá? Aí tem que mexer sem parar também, né? Tem. Pra me levantar, né? Mexe por quanto tempo, mais ou menos? Até misturar tudo. O que não é que misturar tudo, aí vem com óleo. Aí coloca uma concha de óleo. E mexe até o óleo também dissolver e depois... Pode fechar na mesa. Agora aqui, que a gente tá no ponto de colocar o óleo, ó. Misturou tudo. Ninguém tá nem falando de trigo aqui mais, né, ó. Agora pode jogar uma concha. Então a gente já misturou? De esse tamanho aqui, ó. De óleo. Cheia de óleo virgem, ó. Uma concha de óleo virgem. Agora vai mexer até o óleo dissolver tudo. Aqui dá na fase, mais ou menos, de 170. Num quilo, dá na fase, mais ou menos, de 170. Resolve. Viu? Não ficou nem uma pelota. Cozidinho. Agora pode jogar na mesa. Precisa untar a mesa, não? Não. Eu deixo na mesa por 15 minutos. Pra poder esfriar. Hum, tá. Dá uma abridinha só pra esfriar mais rápido, né? 15 minutinhos é suficiente, né? 15 minutos. Não precisa mais que 15 minutos, não. Só pra esfriar. Porque então ela resseca. Dividiu em 3 partes, só pra facilitar mesmo, né? É, só pra esfriar. Não tá bom. Depois das 3 sovadas, ele só juntou tudo. Agora o 4, 2 e 4. Abra aí. O que mais fácil pra abrir? 1 e 4, abra aí. Isso aqui, o capa de tá caindo. 1 e 4, abra aí. 1 e 4, abra aí. Nessas 4 partes, eu parto em 4 partes de novo, pra poder abrir. Porque pra não ficar a massa grossa. Massa de joio não fosse grossa. Então, a gente já fica mais chumbo. E aí, faz a massa grossa. Olha gente, minha mãe usa a medida que é pra salgar de festa, pra ficar tudo igualzinho, tá? Mas pra quem vai fazer pra comer em casa, não tem essa necessidade. Essa medida aqui, ó, se for pra ajudar vocês, ó, tem esse copinho aqui de azeitona, ó, é o mesmo tamanho, tá vendo? Mas o tamanho fica muito a critério de cada um, às vezes a pessoa quer fazer maiorzinho, às vezes a pessoa quer fazer menorzinho, né? Aí é o jeito dela fazer o salgado também. O que que ela prefere pra render o tempo dela? Porque faz muita quantidade. Primeiro ela pica ele todo, tá vendo? Ela abre, vai abrindo e partindo as massinhas, ó, e formando aqui, ó. E depois é só fazer o risole, ó, vai juntando, tá vendo? As massinhas. Depois eu saio fechando. Depois só vem fechando. É uma dica bem interessante. Aqui no canal é bom, porque além da gente ensinar, né, nós também damos dicas pra facilitar aí o seu serviço. Oi gente, a massa também é bem aberta, ó, tá vendo? Fica bem fino. Pra não ficar aquela, que salgado, né, maçudo. Mas que também é a critério de cada um, tá? Aqui, gente, ó, a mãe ainda tá abrindo. Enquanto ela abre, o que que ela faz? Ela vai colocando aqui, ó, dentro do plástico. Pra não ressecar. Pra massa não ressecar na hora que ela for colocar o recheio. O recheio, ó, um pouquinho, não é muito, ó. Agora que fecha. Bem fechadinho, pra não abrir. Agora com a tesoura corta, pra ficar arredondinho, bonitinho, ó. Não tem segredo nenhum, ó. Aí. Mesmo depois dele aberto, eu gosto de dar mais uma bichinha na mão, pra não ficar maçudo. Eu não, eu não gosto de salgado maçudo. Ó. Aí fica ele salgado gostoso, não maçudo. Recheio a mesma restante. Agora fecha. É fácil de fazer, rapidinho. E corta. Então depois que o risório estiver pronto. Água com farinha de trigo. Um pouquinho de farinha de trigo, só e água. Molha. Só molhar, ó. E joga na farinha de rosca. Só mesmo pra mostrar, tá, gente? O que vocês tem que fazer depois. Muito bonitinho. Se quiser fritar, já pode. Mas se quiser também congelar, né? Se for aí pra fazer um salgado pra venda, vai guardar pra um tempo, já pode congelar, tá? Tá bem? Pode colocar dez. Também. Pode colocar dez. E o risório de presunto com mussarelo também não pode por dez. Tem que por cinco, porque o queijo derrete, ou a bolinha, o queijo derrete, eles tomam. Vai, tá secíssimo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, tá? Se quiserem que eu faça algum vídeo, é só pedir. Tá bom? Tchau. Um beijo e até a próxima.